Nós estamos saindo aqui da Secretaria Municipal de Saúde, onde nós convidamos a Angela Vanessa, que é a titular da pasta, para mostrar a cidade e as ações de trabalho junto aos postos de saúde. Nessa entrevista, ela também vai falar comigo sobre política, sobre o futuro dessa cidade. Uma entrevista que você vai adorar. Vamos lá. Já estamos aqui próximo ao Banco do Brasil, no centro de São José da Laje. Eu posso testemunhar a cidade limpa, que essas ruas transversais parecem ser o antigo centro comercial de São José da Laje. Aqui tem a Feira Livre, todos os sábados. Aqui o Banco do Brasil, lembro bem, é uma cidade que é a princesa das fronteiras, São José da Laje. E uma praça muito bonita. Aqui são os quiosques que a Prefeitura inaugurou recentemente. Eram barracos que ficavam aqui, barracos de pastel, barracos de ceder. Barracas de ceder e a Prefeitura cedeu esse espaço e a construção para essas pessoas. Então, em outro momento, você pode acompanhar e visitar o quanto que ficou mais higiênico e organizado. Mas, não sei se você se recorda, Ivan, mas as pessoas daqui ou que frequentaram aqui se lembram que aqui eram aquelas barracas de plástico com ferro. Comum da feira. E agora não tem mais aqui na cidade isso. Secretária, como é que fica o seu batimento cardíaco quando a gente passa aqui de frente à sede da Prefeitura de São José da Laje? É um orgulho, Ivan, para mim, trabalhar aqui na Prefeitura Municipal de São José da Laje. Estou trabalhando como Secretária de Saúde já há sete anos. Então, me orgulha muito. A senhora mais ilustre de São José da Laje é a secretária Ângela Vanessa. A princesa das fronteiras, que é o município, vai doar a princesa da Secretaria Municipal de Saúde. E é sobre saúde e política que nós iremos agora conhecer a cidade, evidentemente, e conversar com ela. Entendeu? Secretária, a senhora participou de uma solenidade, que foi a entrega de uns documentos. O que foi que a senhora entregou mesmo no posto de saúde da Ariel? Então, hoje, no posto de saúde do Armando Lira, no conjunto Armando Lira, na unidade Ariel de Pontos Lira, nós fizemos a entrega dos resultados de mamografia. Há um mês atrás, Ivan, no mês de outubro, nós comemoramos o outubro rosa e nós trouxemos aqui a carreta da mamografia, onde foram feitos mais de 300 exames, consequentemente outras ações de saúde. E hoje nós nos reunimos, né, com uma conversa com médicos e a população para fazer a entrega desses exames. Semana passada a senhora doou cerca de 5 mil fraldas. É um programa já habitual? Sim, esse programa da entrega de fraldas nós fazemos a cada dois meses aqui na nossa cidade. São para pacientes acamados do Melhor em Casa e do PSF. Então, nós temos crianças, nós temos idosos, né, todas as pessoas acamadas da cidade, elas recebem essas fraldas. Então, nós entregamos semana passada e a cada dois meses nós estamos honrando o nosso compromisso e cumprindo com esse propósito aí para a população fazendo essa entrega. Entre os vários programas que a senhora dispõe a serviço da população, enfim, dispõe para a população, a senhora pode destacar essa questão do saúde nos olhos? Como é que é esse programa? O óculos doa tudo? Como é que é isso? Isso, é o saúde no olhar. Essa foi uma iniciativa nossa da Secretaria de Saúde. E implantamos aqui no nosso município. Então, na semana passada também, nós fizemos a entrega de 50 óculos. Como se dá o programa? Nós fazemos a consulta com o profissional dessas pessoas. Essas pessoas escolhem o tipo de óculos, o modelo, a cor. E, posteriormente, com o resultado, né, o tipo do grau que a pessoa utiliza, são confeccionados os óculos. E daí, na semana passada, nós fizemos a primeira entrega. Foi muito feliz, muito gratificante ver aquelas pessoas que não tinham condições de comprar os seus óculos. Hoje nós prezamos pelas pessoas que tinham mais necessidade, né, isso foi um dos requisitos, né, as pessoas de vulnerabilidade social. É importante isso, frisar isso. Então, muito gratificante ver aquelas pessoas saindo da Secretaria felizes com os seus óculos, onde me encontram na rua e digam, ah, agora tá tudo bem, tô bem. O meu filho chegou da escola, não tem mais dor de cabeça. Tá conseguindo estudar, enxergar. Então, isso é muito bom, muito gratificante. Saúde no olhar é o nome do programa. Ah, que bom. Nós passamos naquela unidade, o PSF Milton Enel. Uma justa homenagem, né, secretária? Doutor Milton Enel. É, unidade nova, Ivan. Faz um pouco mais de dois anos que nós inauguramos, né. Pede o próprio. Unidade funciona de segunda a sexta-feira. Com médico, dentista, enfermeiro, toda uma equipe. E fica localizado aqui na principal da cidade. O hospital da cidade é mantido pela Secretaria Municipal de Saúde, secretária? Sim. Hoje, mais de 50% ele é financiado pela Secretaria de Saúde, mas nós recebemos recursos federais e estaduais. Porém, a maior contrapartida é do município, é da prefeitura municipal. Sim, que a gente está conseguindo honrando com os atendimentos do hospital. O hospital funciona 24 horas, de segunda a segunda, né. Inclusive, sábado, domingo, feriado. Não tem hora para fechar. Nós temos médico trabalhando 24 horas. Assim como toda a equipe de enfermeiro, de técnicos de enfermagem, motorista, ambulância. Toda a estrutura do hospital funciona 24 horas. Como é que tem sido a sua relação com essas coordenadorias? A partir da básica, a partir das endemias? Exatamente. Nós temos, assim, é muito trabalho. Muito trabalho e companheirismo. Na verdade, são muitas coordenações. Então, a gente trabalha sempre junto, um ajudando o outro e discutindo e trabalhando as dificuldades para que cada dia nós possamos melhorar os atendimentos aqui na cidade, inovar. É isso que a Secretaria de Saúde vem fazendo. É importante, sim, ter o trabalho básico, o dia a dia, mas também nos esforçamos para estar inovando. Inovando nos serviços de saúde, buscando novas aquisições, buscando novos atendimentos, identificando o problema. A partir daí, a gente identifica o problema que tem hoje na Secretaria de Saúde e onde nós podemos melhorar. Então, essas coordenações trabalham juntamente comigo para que a gente esteja cada dia mais avançando os serviços de saúde aqui na nossa cidade. Qual a orientação que tem dado o prefeito Rodrigo Valença com relação à sua atuação na Secretaria? O prefeito Rodrigo, nós trabalhamos juntos já há sete anos, sete bons anos. Então, assim, é um prefeito que ele vem trabalhando incansavelmente, vem deixando o seu nome na cidade. Nunca se viu um prefeito igual ao Rodrigo Valença. Então, acredito que ele esteja satisfeito com o meu trabalho. Nós temos uma boa interação, uma boa ligação. Então, assim, trabalhamos o tempo todo juntos. Todos os dias eu falo com o Rodrigo, porque saúde é uma questão que ela não para. Então, ela precisa de atenção e essa atenção nós temos, sim, do nosso prefeito. Estamos passando aqui no maior centro de convivência na época do carnaval. A Secretaria tem atuado nessa época? Estamos aqui agora na Avenida Arlinda Véria, no corredor da Folia, onde acontece o nosso carnalagem. E a Secretaria de Saúde, ela entra com tudo na Folia, Ivan. Nós fazemos um bloco, que é o Saúde e Folia. Desde já, já começa a convidar o pessoal, porque vai chegando o final do ano, a gente já vai falando em carnaval, já vai pensando. Então, a gente participa aqui com o Saúde e Folia. É um bloco da Secretaria de Saúde e do CAPES, com promoção à saúde, claro, durante o carnaval. E também nós montamos aqui na Avenida uma estrutura durante todo o atendimento do carnaval. Então, nós trazemos serviços de urgência para aqui, dentro do corredor da Folia. A senhora está chegando aqui num momento onde vai haver uma solenidade em uma das creches do município, né? São José Danage, parece-me que foi o município pioneiro na manutenção de creches, né? Em relação a outras cidades. É, a gente já, a gente fica feliz, pois inaugurou, já foi inaugurado, duas novas creches no mandato do Rodrigo. E nós temos em construção mais duas creches, que serão entregues no próximo ano. Um ano conjunto Armando Lira e outro no bairro Juriti. E estamos aqui de frente à creche Criança Crescer, onde nós estaremos com a Secretaria de Saúde agora fazendo um trabalho. Primeiramente, nós atendemos essas crianças, fizemos exames e hoje estamos com o médico, com a educação, com o enfermeiro e toda a equipe de técnicos da Secretaria de Saúde para atender essas crianças, para atender hoje essas crianças. Daqui a pouco estou indo encontrar com os pais e as crianças, crianças de zero, há dois anos. Uma grande parceria temos por aqui, Ivan, que é saúde e educação. Nós trabalhamos juntas em prol dessas crianças. Muito obrigado por ter aceito conceder esse serviço. Obrigada pela carona, Ivan. Uma boleia do Ivan Nunes. Felicidade. Obrigada, Ivan. Bom trabalho, boa reunião aí.